No último episódio, a situação de Casmurro no Borussia Dortmund está feia. No campeonato alemão, o time está em quarto lugar, seis pontos atrás do líder. E pior de tudo, atrás do Bayern de Munique, que está em segundo lugar. Casmurro tem o status de ser o atual melhor jogador do mundo e foi contratado justamente para colocar o Borussia Dortmund no topo da Alemanha. E para deixar a situação ainda pior, Borussia Dortmund foi eliminado do Mundial de Clubes no último episódio. Faltam apenas 10 rodadas para o fim do campeonato e Borussia precisa tirar da cartola seis pontos para assumir a liderança. E vale lembrar que esse é ano de Copa do Mundo. Ao final da temporada, Casmurro vai representar a seleção brasileira num grupo que é muito difícil. Então se finalizarmos essa temporada de maneira ruim, isso pode refletir na Copa. Essa é sem dúvida a pior temporada de Casmurro. Será que isso vai refletir no desempenho dele nesse episódio? Vamos ver. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Modo Carreira no Mini Soccer Star. E salve, salve meus manos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da carreira do Mini Soccer Star com Casmurro. E eu já falei, já expliquei tudo na introdução. Tá difícil, né? Pois é, Casmurrão. Tá difícil. É... Vamos fazer o seguinte. Hoje nós temos que ganhar tudo, tá? E já vou avisando uma coisa. Esse episódio provavelmente vai ser gravado em dois dias diferentes. Por quê? Temos um grande problema aqui. Essa questão da energia. Eu costumo gravar oito partidas por episódio. A gente tá com só seis de energia, tá? Então como tem essa questão da energia, eu não quero ficar gastando moeda. Provavelmente a gente vai jogar seis partidas. Aí eu vou vir em outro dia terminar de gravar. Provavelmente com uma camisa diferente. Então não estranhem, tá? Então vambora. Próxima partida... Próxima partida é com... Meu amigo, eu não tinha visto isso. Primeira partida de hoje justamente contra o top alemão, que é o Bayern de Munique. Pra quem não sabe, Casmurro foi contratado pra bater eles. Eles são os campeões das últimas dez edições da Liga da Alemanha, a Bundesliga. E hoje, agora, a gente vai começar a empreitada pra ser campeão alemão. Invicto. Dez partidas invictos. Ó, vou ter que usar o tempo reverso e... É isso. Só isso. Tempo reverso e vamos pra cima deles. O problema é o seguinte. A gente com... Ai, tem que equipar, mano. Tempo reverso. Não vacila, não. Ah, eu tenho uma coisa aqui já contratada, que é isso. Hora da bola. Eu não gosto da hora da bola. Eu vou usar a simulação. Pronto. Normalmente quando a gente joga jogo difícil assim, as oportunidades são horríveis. Então vai ter que... Casmurro vai ter que atuar brilhantemente hoje. A primeira oportunidade talvez não seja tão ruim. É uma oportunidade tranquila de um começo, pelo menos. Bolão. Primeiro a convertir? Como é que o goleiro pega uma dessa, mano? Vamos ter que usar. Ainda bem que tem a rebobinar. Que defesaça. Cara, a oportunidade pode parecer boa, mas depois dessa defesa que o goleiro fez, irmão... Olha isso, velho. Que moleque... Filha da mãe. Cara, eu tive que rebobinar a oportunidade. Mano, o goleiro deles é muito brabo. Vocês viram a defesa que ele fez? Ó, se eu chutar daí vai dar ruim, cara. Não adianta. Mas é o Casmurro agora com a bola. Agora ele vai mostrar, Casmurrão. Mostra. Aí, ó. Quando é o Casmurro chutando, ele só fica olhando. Mas, ó lá. Ah, mano. Eu achei legalzinho. O que vocês acharam dessa nova animação? Agora, pra quem não entendeu, na última atualização foi trazida uma nova animação. E agora eles estão usando meio que essa câmera lenta. Ah, não, 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 não. Vamos lá. Foco, foco, foco. Eu preciso pegar essa oportunidade. Boa! Vamos! Empate garantido, mas eu quero a vitória. Penalti. Esqueci que eu tinha pegado essa simulação. Boa! O goleiro acertou o lado, mas não conseguiu alcançar a bola. Dois gols do Casmurro. Ele se apresenta e fala, calma. Tô aqui. O alemão, a Bundesliga vai ser nossa. Vamos tentar aí uma sequência de vitórias, mano. Ai, caramba. Ainda mantivemos a quarta posição, hein, manos? E ainda assim, seis pontos atrás do... Mas, ó, diminuímos a distância pro segundo, né? Que foi o Bayern de Munique que a gente acabou de ganhar. Temos apenas dois pontos do terceiro e do segundo. O problema é que o Bayern de Munique é difícil, mano, de tropeçar. O excelente desempenho de Casmurro atraiu a atenção de algumas equipes. Mas, mano, calma. O foco agora é a Copa do Mundo. O foco agora é campeonato alemão. Eu não quero saber de outras equipes, não. Próximo jogo contra o City. Ai, meu Deus. Dois jogos difíceis seguidos. Contra o City pelas quartas da Champions League. Vamos ter que equipar as coisas, cara. Porque senão não vai rolar. E vou usar um chance extra também. Mano, essa temporada tem que ser a temporada do Casmurro ganhar tudo. Porque é ano de Copa. A gente não pode ir pra Copa do Mundo com a cabeça abaixo. Tem que ir com esperança, com um bom clima. É isso que a gente vai fazer. Tentar ir pra Copa do Mundo sendo campeão de tudo. Aí a gente já chega no clima bom. Ah, eu equipei o negócio errado. Esse bagulho de tempo da bola eu não gosto, cara. Eu meio que não tenho paciência. Mas é muito útil quando a bola tá pingando, por exemplo, né. Vai, pega a sobra. Porra, moleza. Pô, se perder essa aqui eu paro de jogar. Não para de jogar, não. Mas, pô, como é que perde uma bola dessa, cara? Ah, mano, de cabeça assim. Não sei se vai ser fácil. Ó, agora foi útil essa... Agora foi útil essa hora da bola. Nessas bolas pingadas, bolas aéreas, é muito bom. Ó, que legal ficou. Cara, eles falam que trouxeram novas animações. Mas teve realmente uma cambalhota no ar. Eu acho que eu nunca tinha visto. Só que na prática, amigão, isso aí é só uma slow motion que foi adicionada. Pô, mano, falta aqui. Mas caso morrer o brabo das faltas, não é mesmo? Oxi! Ah, beleza. Perdida a segunda oportunidade. A gente pode sair daqui no máximo com empate. A gente pode, não. A gente vai sair com empate. Mas lembrando que é a ida e volta, né. Então ainda tem outro jogo. Aí o outro jogo vai ser difícil. Vai pro outro lado, vai. Ih, amigão. E aí, o que acontece? Eliminado da Champions? Perdemos. Ainda tem o jogo de volta. Será que dá, cara? Eu não sei como é que fica. Nunca aconteceu isso comigo. Bom, vamos voltar as atenções aqui contra o Leipzig. Que é realmente uma partida difícil, né. O Leipzig a gente sabe do nível de dificuldade que é. Galera, eu vou começar a usar o combo perfeito. Faz tempo que eu não fico usando, tá. Mas o que é o combo perfeito? É tempo reverso, chance extra e aquele simulação, tá. São esses três impulsos que eu acho que é a combinação perfeita. Na minha opinião, claro. Comenta aí qual, na sua opinião, é a combinação perfeita de impulsos. O que vocês mais gostam de usar os três? Opa! Nem precisei agir, boa. Mais uma falta. Voltou a ter bastante falta. Tava... Depois da atualização. Eu tava reclamando, inclusive, no último episódio disso. Tanto é que eu perdi, assim, o... O tato pra falta, tá ligado? Eu tava batendo bem até. Antigamente tinha mais. Será que voltou agora? Faltou força. Ainda bem que tem mais oportunidade. Eu não vou rebobinar aqui, não. Se precisar usar o rebobinar, eu uso em outro momento, na próxima oportunidade. Porque falta é mais difícil. Vamos lá. Pênalti. Bati. Gol. Tinha que ter feito isso na partida passada. Contra o City. Será que eu já tô eliminado do City? Contra o City na Champions? Não tem. Não sei como é que funciona. Ó. Com isso subimos... Superamos o Bayern de Munique, molecada. Caraca! Pelo menos isso. Primeiro objetivo cumprido. Superamos o Bayern de Munique. Estamos em terceiro. E estamos só a dois pontos do Leverkusen. Mano, o Bayern, eu acho difícil tropeçar. E ele tropeçou. Casmo o Nascimento vai sair após o término da temporada? Cara, esse não é o foco, cara. Pô, me deixa em paz. Eu tô focado na Copa. United. Não, eu vou rejeitar. Eu vou explicar pra quem é novo aí. A galera que não tá acompanhando a série não vai entender. A gente ficou três anos no Fulham. E o Fulham é inglês. E a gente virou ídolo por lá. A intenção é, quem sabe, um dia voltar pra lá. E, mano, na Inglaterra eu sou Fulham. Então, assim, não vou aceitar times ingleses, tá? Inclusive, antes do Fulham, ó, a gente tava na Ponte Preta. Não é Queen, então? E depois do Fulham, a gente foi pra Roma, pro Paris Saint-Germain e agora no Borussia Dortmund. Ou seja, foi o Fulham que impulsionou a gente pro cenário mundial. Inclusive, uma coisa que muita gente pede é isso aqui. Vamos aproveitar que eu tô aqui. São as estatísticas do time, do Casmurro, tá? 25 anos, 9 temporadas, 11 títulos, 434 jogos jogados, 433 gols, 104 assistências e 2 bolas de ouro. Vamos aí pra próxima partida, que é contra o Lille. Mano, que episódio, cara. Se liga nessa sequência, molecada. A gente enfrentou o Bayern de Munique, que era o segundo lugar na época. O Manchester City pela Champions, nas oitavas. Teve aí, teve o Leipzig, que é um time grande. E agora vamos enfrentar o líder. E detalhe, tá? A gente tá a... Mano, a gente tá a 4 pontos do líder. Ou seja, a gente pode reduzir essa diferença aí pra apenas 1 ponto. Então, pode não. Nós vamos. Vamos usar o combo perfeito. Quero nem saber. O problema é que usando esses combos toda hora, posso acabar gastando toda a minha grana. A oportunidade é ruim, tá? Os goleiros tão brabos nessa temporada. Olha! Encaixou nisso aqui, cara. Tinha esse espacinho pra fazer o gol e ele fez. Boa. Eu acho que eu não precisava ter usado bola... Ah, eu ia falar que não precisava ter usado chance extra, mas olha essa oportunidade. Precisava sim, cara. Tem umas oportunidades que é muito treta. Ah, foi forte demais. Tem o tempo reverso, calma. Falei. Ainda bem que a gente tem outra oportunidade. Eu não vou usar o rebobinar agora. Tem mais duas oportunidades pra eu fazer. Quantos? Um gol. Dá, dá fácil. Cara, primeiro, essa oportunidade de cabeça não é fácil. Mas é o Casmurro. Eu esqueci. Cara, eu tenho que olhar a assistência, cara. Assistência não. A liderança de artilharia. Já garantimos a vitória. Ou seja, diminuímos a diferença pro líder pra apenas um ponto. Mas Casmurro está atrás da artilharia. Que eu vou dar uma olhada assim que eu fizer esse gol aqui, ó. Assim que eu fizer esse gol que eu tenho certeza que eu vou fazer. Eu vou chutar na direita. Ixi, acho que eu chutei mal. É, sabia. Mas tem o rebobinar. Tem o rebobinar. Calma. Calma. Vamos chutar lá de novo. Ó, ele está provocando. Você quer que eu chute lá, goleirão? Quer que eu chute lá? Não vou usar rebobinar. Filha da mãe. Não, não é possível, cara. Cara, não é possível que ele vai pular três vezes na direita. Pô, não é possível, cara. Essa atualização deixou os goleiros mais brabos, eu acho, na minha opinião. E galera, com essa vitória chegamos a 55 pontos. Assumimos a vice-liderança e o Bayern de Munique na cola. E olha que legal também. Ficamos apenas um ponto atrás do Liverpool. Eu prometi e vamos cumprir. Vamos ser campeão alemão. Agora, cara, eu estou realmente preocupado com a Champions League, cara. E seguinte, molecada. Eu sempre dou um conselho que é assistir todas essas propagandas. Porque eles te dão, além de moedas, também dão essas gemas que é muito importante para caso você queira rebobinar no jogo. E, mano, toda vez eu falo isso, mas eu quero ressaltar. O sistema de monetização do Mini Soccer Star é exemplo para todo mundo, cara. Tem várias coisas. Eu já fiz um vídeo sobre... Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Porque, mano, é o melhor sistema de monetização de jogos de futebol de celular de longe. Não prejudica a gameplay. Te ajuda que nem isso aqui. Se você assiste essas propagandas, você ganha gema que você pode jogar mais vezes. Mano, é bom. Eu gosto muito do sistema de monetização. Mano, tem que pensar que as empresas têm que ganhar dinheiro. Mas, enfim, eu não vou ficar falando sobre isso. Vamos para a partida. Próxima partida aí é contra... Pela Liga Alemã. Duas oportunidades. Caramba, velho. Isso que está embaçado. Tipo assim, toda partida... Toda partida aqui, você acaba tendo, tipo, a mesma quantidade de oportunidades e de gols que você tem que fazer para sair com a vitória. E isso, mano, é muito difícil, querendo ou não, tá ligado? É que eu estou acostumado também com o PSG, né? Me acostumei mal. Porque no PSG, o PSG é superior a todo mundo na França. Então, como eu joguei no PSG numa temporada, toda partida, tirando as Champions, era tipo assim, era quatro oportunidades para fazer dois gols, entendeu? Aqui não. Aqui já é mais difícil. Ah, travou um pouquinho ali. Quase que eu... Faz direto, faz direto. Isso. Mais uma vez fazer gol e a gente sai com a vitória, hein? Pô, mano, o Leverkusen vai... Peraí, tem que pegar. Que cagada! Olha esse replay. Eu pulei, mano, mas ele pegou com o pé. Que cagada. Olha isso, de novo. Frustrante, mano, na moral. Nunca aconteceu isso comigo. E vamos ver isso agora. Mais um gol para o Casmurro, na moral. É, essa comemoração, ela é 100% nova. Eu acho que não existia a cambalhota e a câmera lenta é um plus, né? Líder! Respeita! E, mano, olha quem está na cola. Bairro de Munique. Ó, Dortmund atualmente classificado em primeiro lugar no campeonato. Cara, é... E temos... Caramba, mano, a gente está até recebendo proposta da Inglaterra e da Alemanha. Recebi do Leipzig, do United, do Liverpool e do... Agora do Union Berlin. Não, cara. Pô, qual o sentido? Eu não quero ficar na Alemanha. Eu quero mudar de país. Vocês sabem onde eu quero jogar, né? Quero jogar num... Um tal de Real. Galera, falta seis partidas para acabar a temporada, hein? E a artilharia? Como é que a gente está? Paramba, a gente está... Eu achando que a gente estava arrebentando. Estamos três gols atrás do artilheiro. Mas ainda dá. Em quatro partidas... Ih, não sei, mano. Vai ser difícil. Faz muito tempo. Vamos dar uma olhada. Faz muito tempo que eu consegui a artilharia aqui, ó. A última artilharia que eu tive foi no ano de 2020. E... Lá pelo Fulham. A gente está no ano de... 2026. Ou seja, faz seis temporadas que o Casmurro não é artilheiro de nada. Então, como é que vai funcionar isso aqui, hein, mano? Será que se eu fizer todas as oportunidades eu consigo ganhar? Então, só a vitória importa. Então, vamos usar o combo perfeito. Obviamente, né? E vamos para a partida. Não! Eu... Ai, eu queria o chance extra. Eu falhei. Eu acabei pegando no lugar de chance extra a moedinha, tá ligado? Pô, esse bagulho... Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu posso... Mano, vai ser dificílima essa bola. Pior que se eu errar essa oportunidade, acabou. Golaço, golaço, golaço. Ih, pior... A gente precisa converter todas senão a gente vai perder, mano. A gente está eliminado se eu não converter todas. E esse gol foi muito importante. Pô, esse gol aí... Mano, o pior que eu não vou falar que não tem como errar porque você sabe como é, né? Olha lá, ó. Boa, mas essa oportunidade foi mais fácil que a anterior, pelo menos, né? Pênalti. Eu tinha esquecido. Vamos de pênalti. Se a gente fizer essa, está no pé do casmo. Cara... Ele quer que eu vá na esquerda? Depois eu vou na direita. Vai lá, na esquerda. Ah, não! Calma, tem o rebobinar. Boa. Será que a gente classificou? Vamos ver. Acho que sim, né? Não faz sentido não classificar. Porque a gente perdeu a primeira. É isso que eu estou com dúvida, entendeu? Classificou. Acredito que sim. Vamos ver. Próxima contra o Chelsea. Boa. Próxima partida pela Liga... A Bundesliga. Quatro oportunidades para fazer dois gols. Eu não preciso usar nada agora. Cara, eu estava com cinco mil moedas no meio da temporada. Agora eu estou com quatro mil e seiscentas. Por quê? Estou gastando com aquelas impulsionadores, né? Ah, o goleiro nem se mexeu. Tá bom. Boa. Mais uma, hein? Oh, vamos atrás. Vamos, Casmurro. Toma. Ué, pediu para eu chutar lá, doidão? Então vai lá pegar. Ah, errou a cabeça. Galera, eu não vou rebobinar esse aqui, não. Eu podia, mas a chance quem está batendo é o Casmurro. Então não vai ajudar em nada na questão... A vitória já está garantida. Não vai ajudar na artilharia. Então vamos dar sequência. E, ó, o bairro de Munique vai seguir na nossa cola até o final. Mas, meu irmão, se continuar assim, a gente vai ser campeão. Então a gente depende só de nós mesmos. Ó, Dortmund está considerando renovar com o Casmurro. Caramba, cara. Eu não quero falar sobre isso agora. Eu quero pensar no Campeonato Alemão, no Copa do Mundo. Depois eu penso nisso. Tá bom? Então pare de mexer. Vamos para a próxima partida. Vamos dar uma olhada. Aqui é contra o Union Berlin. Duas oportunidades para fazer dois gols. Só deixa eu recapitular aqui. A gente está em primeiro lugar com 61% e o bairro de Munique na nossa cola. Cara, como a gente... Eu preciso muito dessa vitória, tá? Então eu vou usar só o tempo reverso. Só isso. Tá? Porque senão... Ó, só duas oportunidades. Os caras estão de sacanagem. Olha, quase que entrou, mas eu tenho o reverso. Ainda bem. Faz o reverso. Ô, mano. O que eu estou fazendo na minha vida, velho? Vamos! Esse jogo foi complicado, mas ganhemos. Ganhemos. E, ó. Mantivemos a primeira colocação e o Borussia Dortmund não deixa a gente paz. Mano, Monaco. Esquece, cara. Eu só vou para a Elite agora, doidão. Espera a Copa do Mundo para você ver quem vai chamar a nós, velho. Vai ser só time grande. Contra o Monglabasch, sei lá como é que fala o nome desse time, pela Liga Alemã. Quatro oportunidades para fazer dois gols, não precisa usar nada. Só usar a habilidade do Casmu. Vamos embora. Golaço. Meu, eu perdi a bola, ele roubou. Foi bizarro isso aí, tá? Se liga. Ó, o dominopoet tocou na frente. Rouou o toque do cara da frente dele. Já começa por aí. O Casmu roubou a bola, o outro pegou e fez o gol. Que sorte, né? Pênalti. Peguei. Peguei. Confia. Eu não quero falar sobre isso. Não é possível, cara. Não é possível. Eu perdi duas oportunidades? E, meu, os caras estão errando o toque na frente deles, cara. Ainda bem que tem a última oportunidade aí. Não! Como é que perde uma oportunidade? Ah, tem um rebobinar aqui. Calma, 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 calma. Ah, Double, não pode usar a gema. Não, tô nem aí. Mas, Double, tô nem aí. Saímos com a vitória. Justa. Vitória justa, tá? E mantiver... Ó, se a gente tivesse perdido, o Borussia Dortmund teria levado. O Bayern de Munique. O Casmu Nascimento se prepara pra participar da Copa do Mundo, doidão! Tá chegando a Copa do Mundo. Lembrando que no final dessa temporada, galera, vamos ver quantos jogos faltam pra acabar? Porque a Copa do Mundo tá chegando, doidão. Ó, galera, como só faltam cinco partidas pra Copa do Mundo, pra... Eu vou gravar, vou fechar esse episódio por aqui. O próximo vai ser o último episódio antes da Copa do Mundo. E o outro, o próximo depois do outro, vai ser o episódio especial da Copa do Mundo, tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, manos, será... Ó, faltam só três partidas pra acabar a Liga, né? Estamos dividindo aí o Borussia Dortmund na nossa... Aliás, o Bayern de Munique na nossa cola. E também, ainda temos pela frente, ó, se liga, a semifinal da Champions League contra o Chelsea, certo? Nos episódios anteriores. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você é novo no canal, se inscreve. Seja muito bem-vindo. Tamo junto. Valeu. Tchau.